Música Diz aí! Música 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 Esqueça o meu nome, peço o meu amor Esqueça que me abuso o meu velho amor Mas só me enganava Eu jurei tantos filhos pra mim e pra você Sem mim já fui pra você Trocou nossas vidas por porra e na chassa Eu não te vi escolher Eita, fã rosa Bebeu, fã rosa Vamos terminar com o cabelo agora Eu pensei Só pra ela Eu pensei A palavra do cássaro e canto Eu venho, eu venho, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei E estevei na poxa é Sapa E eu só Eu sou Tá ligado, senhor Eita, fã rosa Eita, fã rosa Eita, fã rosa Só me enganava Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. da Conceição, padroeira de Seramirim, que termina amanhã com toda uma programação religiosa. Já fizemos lá embaixo, ainda há pouco, no Santuário, a última noite de Movenário e agora a TV Uete Litoral, o Sistema Litoral de Comunicação, está aqui no Parque da Cidade, Praça Oblon Ribeiro Covim, onde já está no palco, você está ouvindo o forró do Japa, daqui a pouco tem mais uma apresentação local e aí vem Valquíria Santos. Eu estou com a minha amiga Leila, da equipe da TV Uete Litoral, que vai passar um recadinho para a gente, agradecendo os nossos parceiros. Leila, boa noite, que legal, mais um dia de trabalho, equipe formidável, claro, nosso amigo Nelson está no TN, Departamento Médico, mas amanhã, se Deus quiser, firme forte. TV Uete Litoral, boa noite. Boa noite, Irã, boa noite a todos os nossos, o Web, né, que estão aqui conosco, ligadinho aqui e temos vários parceiros aqui. Como o Irã falou, está o forró do Japa, daqui a pouco, pegada do Coiote e Valquíria Santos. Então, a festa está linda, amanhã é o último dia, convidamos vocês para vir e temos aqui os nossos parceiros lá do nosso stand, queremos convidá-los para ir lá degustar, lá tem umas delícias maravilhosas. CVC, Agência de Turismo, GMDN, Antônio Henrique, Prefeitura Municipal de Ceará Mirim, Cofado Modas, Caicel e Acessório, Ice Cream Sofeteria, Supermercado Bom Dia, Estação Conveniência, Realce Histório, uma loja virtual, Lavo Clínica Clínica, Araújo História Estúdio, Loja e Estúdio de Beleza, Açaí Guaraná, Dalu, maravilhoso Açaí, Supermercado Rede Mais, Clínica Santê, Ra Design, Panificadora Express, UNP, Dona Bela Doces e Salgados, Lavo Clínica, Doutora Ionez, Otca Assunção, Antônio Henrique e Ierne Custos e também todo o sistema web litoral, o sistema de comunicação aqui na nossa cidade, prestigiando essa festa maravilhosa. terceira noite, amanhã se encerra com chave de ouro, com Joelma Escalipse, contamos com vocês aqui na Praça de Longo, pra fazer aquele sucesso maravilhoso. Ei, a festa tá linda, então convido vocês. Nosso estande também tá maravilhoso, a mesa tá belíssima, aguardando vocês, pra bater um papo lá conosco. Show de bola, essa é a grande Leila, obrigado Leila. Olha, nós estamos ao vivo aqui, no Parque da Cidade, aonde acontece o show, vou mostrar a árvore, que está aqui bonita na entrada da cidade, e aí é um convite que o Leila já fez. Venho pra aqui, pra xixar, e quero agradecer a Demilson de Cássio, Valeu Fininho, aí na Tribuna do Norte, mas sempre ligadinho com a gente, doutor Manelzinho, quem é que tá aqui mais? Vamos ver aqui, Demilson de Cássio, Tânia Bandeira, valeu Tânia, um abraço, Solange, também um abraço Solange, enfim, a todos a gente agradece a sua audiência. Nós vamos sair daqui a pouco e vamos retornar depois, com mais música, com Valguíria, Santos, que vai animar essa noite aqui, na festa da patrueira, Nossa Senhora da Conceição. É isso aí, Leila? Isso mesmo, e passa lá no stand da TV Web Editoral, porque tá lindo, tem um telão lá, com todos os nossos parceiros, então, parceiras, vão lá visitar, tem lá, cada degustação maravilhosa pra vocês degustarem lá, então cola aqui no YouTube. E Nelson no departamento médico hoje, né? Isso, o nosso querido Nelson hoje tá dodói, mas amanhã, se Deus nos permitir, ele vai estar aqui pra gente bater aquele papo gostoso também, com João Elma, ex-Calif, já já a gente vai bater um papinho com Valguíria, Santos, então aguarde aí. Valeu, é isso aí, Leila, valeu. As meninas, hoje, Jaqueline e Juliana vieram hoje pra brincar, tamo aqui hoje, né? Boa noite, meus amores. Estamos participando em mais um dia da nossa querida festa da patrueira, com o nosso parceiro aqui, Irã Costa, minha parceira Leila e Jaqueline. Isso mesmo. E aí, Jaque? Dá um amor pro pessoal aí. Show de bola, essa equipe, beleza. Muito bem, olha só, eu vou mostrar pra você, aqui a árvore, como tá linda, né? A árvore de Natal, ó, aqui na entrada da cidade, tá bonito. Hoje a inauguração da Praça Monsenhor Rui Miranda, ali em frente ao cemitério, ao lado do Largo Frei Damião, tudo muito bacana, muito bonito. Vivemos no novenário hoje, a pregação do arcebispo metropolitano, dom João Santos, que bacana, bispo novo, que veio hoje a Seramirim, nesse 7 de dezembro. E amanhã, na Missa Solene, às 10 horas, nós teremos a celebração de Dom Jaime Vieira Rocha, assedispo emérito do Rio Grande do Norte. Mais um. É isso aí. Vamos ficando por aqui, viu, Finil? A gente volta, Irã Júnior, toda a galera daqui a pouco, lá com muito mais show pra você. Valeu. Acontece o Fato, vira notícia no Sistema Litoral de Comunicação. Boa noite! A banda de Valquíria Santos já chegando, a galera descarregando. E a gente pega todos os detalhes, né? Isso é legal. A equipe que chega trabalhando na frente, daqui a pouco a cantora chega, pra levar a sua voz, a sua alegria, a sua mensagem de musicalidade às pessoas de Seramirim. Valeu, galera!